It's time, tic-tac. Acabou, porra. Agora o presidente Jair Bolsonaro foi com tudo para cima daqueles que estão ultrapassando seus limites constitucionais e fez um discurso duríssimo, duríssimo, ainda há pouco. Com todas as forças que todos os meus ministros têm, e não será contestado esse decreto. Não ousem contestar, quem quer que seja. Dizendo que pode, na verdade, ele tem a possibilidade de fazer um decreto e esse decreto será respeitado e não será contestado em tribunal nenhum. Dando um recado direto para o Supremo Tribunal Federal e ainda enquadrou o Congresso brasileiro também, dizendo que ele aposta que o Congresso não contestaria esse decreto justamente pelo Congresso ter sido a casa que fez a Constituição de 88. Então ele basicamente fala do artigo 5º, fala em devolver as liberdades para a população, mas ao mesmo tempo o presidente diz que torce, torce muito para que não seja necessário fazer esse decreto. Então o presidente ao mesmo tempo diz que pode fazer esse decreto, mas torce para que as coisas não cheguem a esse ponto, dele ter que decretar, fazer um decreto fazendo valer o artigo 5º da Constituição para poder prezar pela liberdade da população. Então o presidente Bolsonaro, ele está dando de maneira muito dura, inclusive dizendo que todos os seus ministros cumpririam esse decreto, não seria contestado, mas a grande pergunta que fica é o que o presidente acha que falta para que tal decreto seja feito. Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto. Seria até, para quem estudou no meu tempo, seria a figura do pleonasmo abusivo. O leite é branco, o café é preto, o açúcar é doce. O presidente tem tanta certeza de que o decreto não será contestado, será apoiado, como de fato já foi mostrado no último sábado que tem apoio. De verdade fizeram, criaram na internet uma campanha chamada Eu Autorizo, autorizando o presidente a fazer o que for necessário para poder preservar a liberdade da população. Disseram que estavam mandando o sinal e agora já vejo alguns grupos na internet também falando que é necessário dar um novo sinal. Um novo sinal, uma nova autorização que seria feita no próximo dia 15. Então já há um movimento de pessoas querendo fazer uma nova manifestação, que é essa sim, essa que vai autorizar o presidente Bolsonaro a agir. Sinceramente, sendo muito sincero aqui, eu não consigo entender qual é a lógica dessas pessoas que estão por trás dessas manifestações. Será que tem sinal maior de apoio do que aquela manifestação do sábado? É necessário mesmo um novo sinal? O próprio presidente falou ali que tem já esse decreto elaborado e caso seja necessário ele vai usar. Então o presidente entende que no momento ainda não é necessário um decreto como esse e ele reza a Deus para que não seja necessário. Para que ele não tenha que chegar a essa última cartada, que é um decreto basicamente para quem está esperando intervenção militar, coisa do tipo, fechar STF. Não é nada disso, é um decreto que reafirma o artigo 5º. Então o presidente Bolsonaro deu essa declaração. Espero aí que vocês assistam, quem não assistiu ainda, a fala do presidente Jair Bolsonaro. Nós sabemos aí que durante essa crise econômica, muitas pessoas estão com problemas financeiros. E o curso Lucrando em Home Office te dá uma possibilidade de você aprender a trabalhar de dentro da sua casa. Esse curso, ele te ensina, te puxa pelo braço e te ensina a trabalhar para empresas multinacionais e nacionais de dentro da sua casa, podendo chegar a ganhos de até 4 mil reais. Totalmente legais, se não não estaria anunciando aqui. Essa empresa já está há mais de 4 anos no mercado, ensinando as pessoas a trabalhar de dentro da sua casa com trabalho digital. Então você pode ter acesso a esse curso por apenas 67 reais, clicando no link aí na descrição desse vídeo. Bom dia a todos. É uma satisfação estar à frente de um governo que mais prega e age pela liberdade de imprensa e de informação. Os militares, quando sentam praça, juram dar a vida pela pátria. Os que tiveram as ruas neste último 1º de maio, bem como muitos outros milhões que não puderam ir às ruas, tenho certeza darão sua vida por liberdade. Ninguém pode ser feliz se não tiver liberdade. Ao contrário do que muitos pensavam, estamos dando exemplo de como defender a nossa liberdade de imprensa, por mais que ela possa ser opositora ao governo. Nas ruas, já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. E o que constaria no corpo desse decreto? Constariam os incisos do artigo 5º da Constituição. O Congresso ao qual eu integrei, tenho certeza que estará ao nosso lado. O povo ao qual nós, executivo e parlamentares, devem a lealdade absoluta, obviamente estará ao nosso lado. Quem poderá contestar o artigo 5º da Constituição? O que está em jogo, e alguns ainda ousam por decretos subalternos, nos oprimir? O que nós queremos do artigo 5º de mais importante? Queremos a liberdade de cultos. Queremos a liberdade para poder trabalhar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. E se esse decreto eu baixar, repito, será cumprido. Juntamente com o nosso Parlamento. Juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos atualmente 23 ministros. Somos cerceados, como muitos que me apoiam, são cerceados. Estamos na eminência de um decreto para regulamentar o marco civil da internet, dando liberdade e punições para quem, porventura, não respeite isso. Estamos provando aqui agora, com o nosso ministro Fábio Faria, das Comunicações, o quanto nós necessitamos de liberdade. Ela não é desassociada do oxigênio que respiramos. E faremos isso para que o nosso Brasil possa ser livre, para que a sua população possa ter informações de verdade na ponta da linha, possa saber o que acontece por intermédio das mídias sociais, que tem um papel excepcional no Brasil. Inclusive, na minha eleição, o meu marqueteiro não ganhou milhões de dólares fora do Brasil. O meu marqueteiro é um simples vereador, Carlos Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro. É o Tércio Arnold aqui, que trabalha comigo, é o Matheus. São pessoas que são perseguidas o tempo todo, como se fosse, tivesse inventado um gabinete do ódio. Não tem do que nos acusar. É o gabinete da liberdade, da seriedade. E eu vou botar hoje uma placa lá, gabinete João 8, 32. Ali nasce a verdade, que nós tanto precisamos, e não podemos viver sem ela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Brasil não vai regredir. Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto. Seria até, para quem estudou, né, no meu tempo, seria a figura do pleonasmo abusivo. O leite é branco, o café é preto, o açúcar é doce. E esse decreto? O artigo 5º da Constituição, meus amigos parlamentares estão aqui, nem vocês podem mudar por emenda à Constituição, somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte? De onde nasceu isso? De onde nasceu essa excrescência para dar poderes a governadores e prefeitos? E nos prender dentro de casa? Nos condenar à miséria? Roubar milhões de empregos? Levar famílias ao desespero? Por não poder trabalhar? Por não poder se locomover? E alguns, até quando procuram como se confortar, são proibidos de ir na igreja? Ou num templo? Pastores e padres passaram a ser vilões no Brasil? Estamos assistindo cenas de pessoas sem presa em praça pública, mulheres sendo algemadas, e ninguém fala nada, nossa imprensa. Homens sendo proibidos de ir para a praia, como o decreto de um prefeito, da Costa Verde, proibindo que a família saia de lancha na Baía de Angra. O que é isso? Onde nós estamos? Cadê a nossa liberdade? Cadê os meios de comunicação e não colaborar para denunciar isso? Vocês repararam que para a esquerda está tudo bem? O desemprego, a miséria, é terreno fértil para ditaduras. Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado esse decreto. Não ousem contestar. Quem quer que seja, sei que o Legislativo não contestará. Afinal de contas, vocês fizeram a Constituição de 88. Ali está a alma do povo brasileiro. O Brasil não pode ser um país condenado ao fracasso porque alguém delegou competências esdrúxulas a governadores e prefeitos. O que o povo quer de nós é que realmente nós sigamos o norte dado por esse povo. E todo o artigo 5º. Eles querem trabalhar. Isso é crime. Por que a imprensa trabalha 24 horas por dia? Fica em casa também. Quero o direito de ir e vir. Quero o direito de ir à praia, ver um amigo. Quero ir na igreja, ouvir o seu pastor, o seu padre. Que poder é esse que foi dado a governadores e prefeitos? Isso é uma excrescência. Não podemos nós assistirmos tudo isso calados, como se não fosse conosco. Especial nós, servidores públicos, que são de parte aqui, que tem o salário garantido todo mês, no final, todo mês. Eu aprendi muito cedo no Exército Brasileiro. Se colocar no lugar da outra pessoa, do nosso subordinado, antes de tomar uma decisão, nos coloquemos no lugar dessas pessoas, comerciais, empresários, autônomos, que perderam totalmente a sua renda, que estão desesperados agora, sem saber quando poderão retomar a sua atividade econômica. Eu sou cidadão e luto pela minha liberdade. Também sou capitão do Exército. Jurei da minha vida pela pátria. Agradeço a Deus a honrosa e difícil missão de estar aqui, que só Ele pode explicar a sobrevivência e a eleição. E dizer mais ainda, colegas parlamentares, a decisão é dos senhores. Nós queremos o povo que é o voto auditável. Qual o problema nisso? Aqueles que acreditam que não há fraude, por que ser contra? Agora, se vocês promulgarem o voto auditável, ele será executado por ocasião das eleições do ano que vem. Repito, será posta em prática. Ninguém vai contestar, em lugar nenhum, a constitucionalidade de uma ação por parte dos senhores parlamentares nessa questão. Então, para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.